Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a instalarem agora esse Waterpuller, o modelinho da linha Lio, o modelinho Hydro Shift, lançamento no mercado, acabou de chegar agora nas lojas do Brasil, eu vou estar instalando ele e já vou dar aqui a dica para vocês agora de antemão, tá bom pessoal? Gente, primeira coisa, se você quiser colocar, customizar as suas fãs, você vai ter que vir aqui, tirar esse parafusinho que tem bem aqui, tá? Tirar com todo cuidado essa partezinha aqui na manha, ela é ruim de sair, mas você consegue, tá? Vai lá pegando a manha, eu apanhei, mas dê conta. Aí você tira as fãzinhas e coloca a sua, tá bom pessoal? Então bora lá, primeira parte que nós vamos fazer, nós vamos colocar ele na parte de cima, na parte superior do gabinete. Esse Waterpuller não é compatível se você quiser usar ele na parte vertical, tá? Só podemos usar ele se for no topo do gabinete pessoal, então bora lá. Então tá aqui pessoal, nós vamos agora montá-lo, né? Vamos montar agora a posição essa daqui, tá? Já vou colocar aqui ó, já coloquei. Agora eu vou tão somente fixar e tendo uma coisa em vista pessoal, que esse Waterpuller aqui para a gente poder instalar ele, você tem que jogar ele mais para frente no seu gabinete. Tá ó, tem que ser que ir mais para frente, aqui na parte de cima. Coloquei aqui já ó. Ah, vou instalar para apertar os parafusinhos. Isso aí é mole para vocês, eu acredito que o maior mistério, mas é na parte da bomba. Aí ó, já apertei aqui no gabinete. Eu só gosto de colocar pessoal, quatro parafusinhos, tá? Só coloco quatro parafusos. Vamos centralizar aqui para a gente ver. A gente viu que deu uma batidinha ó. Puxar ele um pouquinho para lá. Pronto, e aqui ó, o limite dele ó. Pronto. Eu vou ser sincero, eu não vou nem colocar quatro parafusos, gente. Vou colocar só dois, tá pessoal? Agora o maior mistério que nós vamos ter aqui, gente, né? Que eu vejo muitas pessoas apanhando aqui. É aqui, tá pessoal? Nessas pecinhas aqui. Então eu vou mudar a posição da câmera e vou mostrar para vocês como é que a gente vai instalar. Então tá aqui pessoal, agora a gente vai pegar agora esses dois suportezinhos que vem dentro da caixa do watercooler, naquela caixinha marrom, e nós vamos colocá-lo aqui nessa posição. Tendo em vista que você vai ter que remover o seu da sua placa-mãe, tá? Os mesmos parafusos que você usa na sua placa-mãe, você vai fixar aqui nele, parafusar. É muito simples. Você parafusa, ó. Não precisa de botar muito aperto. O torque, o torque, deu um toquezinho. E você sentiu que apertou, acabou. Pronto. Porque isso aqui não é força, tá pessoal? É só o torque certo. Coloquei, ó. Já passei a pasta térmica, né? Para a gente ganhar tempo. Tá aí. Agora, tem a pasta térmica também, que a própria linha ali manda. Eu não gosto, né? Eu já tenho a minha própria pasta térmica aqui, então eu já passei aqui, tá pessoal? E eu utilizo a minha, mas eles mandam também. Ó a posição aqui, gente. Agora, para a gente poder... Tendo em vista que tem que tirar aqui, ó. A gente vai pegar agora aqui, simples, e vai colocar aqui, ó. Apertando ele, tá? A gente só tem que agora poder passar esses cabos lá para trás. Eu vou passar o vídeo e já volto. Então, tá aqui pessoal. Já passei os cabinhos lá para trás, ó. Tá dentro do gabinete. Agora, não posso deixar de esquecer, de remover o adesivo. E agora eu vou pegar aqui, ó. Parafusando. Nos parafusos agora que vem no suportezinho, ó. Parafusa na diagonal. Deixa eu ver aqui, pessoal. Pronto. Pronto. Encostou, acabou, pessoal. Aí, ó. Pronto. 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 Deu o torque. Muito simples. Pronto, pessoal. Já instalamos a bomba. Agora você vai pegar esse suporte que vem também junto com ele, ó. Vai poder esconder aqui os parafusos. Vai colocar. E tá aí, gente. Ficou bacaninha pra caramba. Tem também essas presilhas, ó. Não sei se eu vou usar, porque ficou bem apertado nesse gabinete. Né? Ficou bem apertado. Porém, Se é o que você quiser usar, é assim, ó. Você coloca aqui, ó. Apertou. Pronto, pessoal. Aí, ó. Como é que fica? Eu vou deixar só um. Né? Porque ficou bem apertado. Então, eu vou levantar aqui o gabinete agora. Pra gente mexer agora na parte de fio dele aqui, tá bom? Então, pessoal. É... Minha placa-mãe aqui, gente. Ela é os conectores voltados já pra trás. O que que acontece? Provavelmente, sua placa-mãe vai ser com os conectores convencionais. Então, você só vai pegar ela aqui agora. Você vai pegar, ó, gente. O cabinho aqui USB. Né? Vai pegar aqui o cabinho USB. E vai ligar. Tem que conectar na sua placa-mãe. Tá bom? Conecta. Cabinho USB. Esse aqui, o cabo SATA, você vai colocar na sua fonte. E tem também o cabinho PWM, que é da bomba do Watercooler. Esse aqui eu vou botar na minha entrada aqui, ó. PumpFan. Se a sua não tiver PumpFan, você pode colocar no CPUFan, Chassifan, qualquer um. Mas, se a sua placa-mãe já tiver o PumpFan, você coloca no PumpFan. Tá bom? Então, CPUFan tá aqui, ó. O PumpFan está aqui, pessoal. Deixa eu colocar direitinho, pra ficar um cabeamento top. E é isso aqui. E agora, eu vou pegar aqui, vou ajeitar os meus cabos, né? E já pode ligar o... Com o computador, que você já vai ter instalado as suas fãs, o seu Watercooler. Aqui, agora, é só ligar o cabo SATA, pra mandar energia, pessoal. Então, somente, tá aqui a instalação. Eu vou mudar a posição da câmera e vou ligar pra vocês verem. Então, pessoal, como vocês viram aí, fizemos a instalação de forma bem simples, bem objetiva. Eu andei o mais rápido possível nesse vídeo, pra gente dar conta de fazer uma instalação rápida, tá? Então, já liguei tudo ali agora. Bora ver se vai dar vídeo. Eu vou ver junto com vocês, tá bom? Então, tô ligando aqui o computador. Aí, já ligou. Vamos ver se acende ali a telinha. Opa, já ligou a telinha, galera. Então, é sinal de que deu tudo certo, tá, pessoal? Já ligou a telinha. Eu fui ali só. Pegar aqui, ó. Montar. E bora ver se já... Olha ali, ó. Já tava com a que tava aqui, né? Eu tava com a... Eu tô com o atercooler também da linha ali. O outro, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês verem. Que é esse daqui, né, gente? Eu tava com ele. Antes da gente montar isso daí, ó. Tá? Que é um linha ali também. Outro galahad, né? Tem a linha LCD também. Só que aquele da linha, o que eu achei top, pessoal, é o quê? É pelo fato da gente tirar aqui as mangueiras. Sumir com a mangueira. E ficar uma instalação bem clean. Bem bacana. Vou dizer pra vocês que gostei do resultado, né? Gostei do resultado. Achei bacana. Sumi com a maioria dos cabos ali agora. E, realmente, eu tô aqui com a instalação muito top, galerinha. Muito top, muito top, muito top mesmo. Qualquer dúvida, pergunta, deixa aqui nos comentários. Assim que eu for notificado, eu já respondo vocês. Um cheirinho no pé do cangote. E até o próximo vídeo, galerinha. E até o próximo vídeo.